A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia Pra ver Maria A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia Pra ver Maria A gente almoça e só se coça e se roça e só se vicia A porta dela não tem tramela, a janela é sem gelosia Nem desconfia Ai, a primeira festa, a primeira fresta, o primeiro amor Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família Armadilha A mesa posta de peixe, deixa um cheirinho da sua filha Ela vive parada no sucesso do rádio de filha Que maravilha Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor Vê passarela como dança, balança, avança e recua A gente sua A roupa sujada cuja se lava no meio da rua Dispultorata, a data, nada agrada andar sem minua E continua Ai, a primeira dama, o primeiro drama, o primeiro amor Caruso amava Dora, que amava Lia, que amava Leia, que amava Paulo Que amava Juca, que amava Dora, que amava Caruso amava Dora, que amava Rita, que amava Titou Que amava toda a quadrilha Que amava toda fruta Que amava Rita, que amava Ditu